Fala aí Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Mais um momento maravilhoso para a gente desenvolver essa biologia ao máximo. Muito bem, vamos curtir, vamos se inscrever, vamos compartilhar isso para todo mundo. Lembrando que a listinha do material está aqui. É só você clicar aqui embaixo, pega aqui embaixo, clica aí. Uma lista completa com gabarito comentado e a gente vai comentar alguns aqui no vídeo. Beleza? Tamo junto. E agora que a gente está chique demais, a gente está arrebentando, revolucionando a tecnologia. Roda essa vinheta! É isso aí, meu povo. Vamos começar aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre as bacterioses, doenças transmitidas por bactérias, causadas por bactérias. Lembrando que agente etiológico é quem causa a doença, vetor é quem transmite. Então vamos falar sobre as bacterioses aí, importantes para a gente. Beleza? Vamos embora. Primeiro a gente vai falar aqui, primeira questão, lembrando que a lista de exercícios está aí embaixo na descrição do vídeo, só você pegar. Beleza? As bactérias são organismos microscópicos, procariontes e muitos são patógenos, pois causam doenças. Entre as doenças humanas causadas por bactérias, podemos citar? Aí a gente vai de musiquinha, né? Lembre, lembre da música. Tem a continuação das doenças, né? Virose, bacteriose e protozoose. As bacteriose, lembra? Gonorré, aminigite e pneumonia são cocos bactérias em forma de bolinha. Luz é treponema, qualquer luxo é bordetela e febre e tifoide provém da salmonela. E febre e tifoide provém da salmonela. Foi ou não? Beleza? Então vamos ver aqui, ó. Gonorré, aminigite. Ó, meningite já tem aqui. Vamos marcar o que a gente acha da música. Beleza? Ó, meningite, gonorré, aminigite e pneumonia. Ó, gonorré tem aqui. Gonorré, aminigite e pneumonia. São cocos bactérias em forma de bolinha. Luz é treponema. Luz é sífilis. Beleza? É bordetela. E febre e tifoide provém da salmonela. Pronto. Com a musiquinha a gente já matou isso aqui, ó. Beleza? O que é que a gente já sabe? Das viroses também, ó. Gripe, varíola. Aí eu vou botar em vermelho. Varíola, aides, poliomielite, herpes, cachumba, sarampo e hepatite. Raiva, catapora, dengue e febre amarela. São todas viroses que nem a rubel. Eita, deu pra matar ou não deu? Foi ou não foi? Então eu já sei que a resposta só pode ser o quê? Letra B. Lembre-se que o tétano também, embora não esteja na musiquinha, é fácil de lembrar que é uma doença bacteriana. Beleza, meu povo? Show de bola? Então, questão 1, musiquinha ajudou a gente a resolver. Foi? Questão 2 diz assim, ó. A leptospirose é uma doença que se alasta em situações de enchente. Por quê? Porque, nesses casos, aumenta. Olha só. Falou de chuva, lixo, enchente, vai vir leptospirose. Nesse caso, a questão já fala a leptospirose e tal. Por quê, Bilbil? Porque, no caso, o lixo serve de atrativo para o rato chegar. Beleza? Então, o rato chega lá perto e tal. Beleza. Quando tem a enchente, o rato faz o xixizinho dele lá e a bactéria da leptospirose, ela vai estar ali em contato, vai estar ali no lixo. E aí, quando chove, ocorre a dispersão desse carinha aí no meio. Beleza? Então, leptospirose, chuva, água, lixo. Vamos nessa. Nesse caso, aumenta por quê? Contaminação do ar pela bactéria e isso ela evapora junto com a água, né? Lógico que não, Bilbil. Pelo amor do guarda de Rael. Então, não. Aí, ó. Foi. Letra B. Presença de caramujo que transmitem a doença. Caramujo que transmite a doença. Nada a ver. Letra C. Contaminação da água pela urina do rato que transmite a doença. Não está melhor? Foi ou não? E proliferação de insetos que transmitem a doença também não. Molezinha essa questão aí, ó. Melzinho na chupeta. Que isso, papai? Foi. Então, resposta letra C pra gente aí. Essa 9 é muito legal. Essa 9, vamos trabalhar ela aqui. Letra. Na embalagem de antibióticos, encontra-se na bula, uma bula que, entre outras informações, é a explicação do remédio da seguinte forma. Medicamento atua sobre inibição de síntese da proteica da bacteriana. Essa afirmação permite concluir aqui o antibiótico. Vamos lá. Ele está dizendo que o antibiótico inibe a síntese de proteína da bactéria. As estruturas e a funcionalidade, a regulação das atividades da célula é feita pela proteína. Se eu estou comprometendo a produção de proteína, eu comprometo as atividades da célula. Tudo bem? Vamos lá. Impede a fotossíntese realizada pelas bactérias causadoras da doença. E assim, elas não se alimentam e morrem. Espera aí. A bactéria que está dentro de você faz fotossíntese, é? Como é que ela vai fazer fotossíntese se lá dentro não tem luz? E o Biu, mas se eu engolir uma lâmpada, ajuda... Não é isso não, né? Foi. Letra B. Altera as informações genéticas das bactérias causadoras da doença, o que impede a manutenção e reprodução desse organismo. Altera as informações genéticas? Não, eu não altero informação genética. Eu vou comprometer a síntese da proteína. Beleza isso? Letra C. Dissolve as membranas das bactérias responsáveis pela doença, o que dificulta o transporte de nutrientes e provoca a morte delas. Não, gente. Não, não. Não vai ter a dissolução da membrana, não. Em alguns casos, ele pode até citar para você o comprometimento na produção e manutenção da parede celular da bactéria, porque a parede celular da bactéria é de peptidoglicano. Se eu comprometo a síntese de proteína, eu comprometo a síntese de parede, a manutenção da parede. Eu deixo a bactéria mais vulnerável, aí beleza. Mas da membrana, não. Então, letra D, elimina os vírus causadores da doença, pois não conseguem obter proteína para sintetizar. Gente, antibiótico não serve para vírus. Antibiótico é para vivo, né? Para vivo. Não para vírus. Beleza? Vírus não é ser vivo. Antibio, antibio, antivida, bactéria. Beleza? Show de bola? Agora, então, já eliminamos vírus aqui também. Então, letra E, interrompe a produção de proteína das bactérias causadoras da doença, o que impede sua multiplicação pelo bloqueio de funções vitais. Perfeito, foi o que a gente falou. Compromete as atividades aí das células, da bactéria, como um todo. Então, resposta, letra E. Questão 10, um exemplozinho aqui, top também. Diz assim, ó. Atualmente, uma toxina produzida por uma bactéria que ocasiona paralisia facial vem sendo utilizada por cirurgiões plásticos para a correção de rugas na face. Essa bactéria é encontrada no solo, quase sempre contaminado, contaminando legumes, frutas e outros produtos que, enlatados, podem oferecer muito risco, principalmente se a lata estiver estufada. Quando a toxina é ingerida, pode provocar parada respiratória ou cardíaca, ocorrendo a morte do paciente. Qual das doenças a seguir é provocada por essa toxina? Presta atenção. Primeira coisa, todo mundo já sabe que a resposta é o botolismo, é o botolino e tal. Beleza, só que eu quero comentar uma parada aqui importante. Já foi questão de Enem isso aí, viu? Enem já cobrou isso. Primeira coisa, essa substância, o Botox, que é produzido por essa bactéria, ele paralisa o nervo, né? Ele impede a sinapse. Então, como não ocorre sinapse, não há comunicação entre nervos, os neurônios, então paralisa aquela função ali seguinte. No caso dessa aplicação na face, ele paralisa o nervo facial, interrompendo a contração muscular e o músculo fica aqui, ó. Esticadinho. A pessoa vai rir e não consegue, porque não consegue esticar, beleza? Então é importante saber disso. Segunda coisa, falou aqui de condimentos. Falou aqui de condimentos, ó. Tá aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Enlatados. Tudo bem? Enlatados. Como é que eu falo aqui em enlatados? Presta atenção. A lata, ela é de metal, ferro, por exemplo. Dentro da... O ferro, ele é um dos principais elementos que mantém o metabolismo da bactéria. Ele garante aí um aumento do metabolismo, beleza? Então é por isso que em condimentos enlatados, a lata, ela tem um selante, uma cerazinha, que impede aí o contato da água, do líquido ali, do conservante, com a lata. O fato de ela estar amassada, foi o que o Enem perguntou, por que não comprar lata amassada? É porque se a lata estiver amassada, ela pode ter o quê? Quebrado esse selante, a bactéria entrada em contato com o ferro, aumentado o seu metabolismo. Em seguida, ela o quê? Estufa. Porque essa bactéria, ela vai realizar a produção de CO2. E aí esse CO2 estufa a lata. Então a lata estufada, que é causada pelo CO2 que foi produzido, pode garantir ali pra gente a presença dessa bactéria. E aí comprometer aí a sua venda, porque se a gente ingerir, vai gerar danos aí ao organismo. Deu pra entender a parada? Tranquilo isso. Então mais uma questãozinha que a gente encerra aqui. E por hoje é um K, é um B, é um U. Se não esquece, pega esse material, está disponível pra você gratuitamente. Se inscreve, dá o like, compartilha pra todo mundo. Vamos resolver junto aí a tua biologia. Valeu e até a próxima, galera!